Foi realizada na manhã desta sexta-feira, dia 3 de abril, uma coletiva online com o Secretário Municipal da Saúde, Amarildo. Ele informa que, de acordo com a última reunião feita entre os membros do Comitê de Combate ao Coronavírus em Divinópolis, o isolamento social será mantido e o comércio permanecerá fechado por tempo indeterminado. Haverá uma reunião no dia 13 para uma nova análise das circunstâncias, mas no momento não há flexibilização das medidas de prevenção. O secretário ressalta o aumento do número de casos tanto confirmados quanto notificados do novo coronavírus na cidade. Ele informa que o pico de transmissão do vírus deve ocorrer na próxima semana e, por isso, há de extrema importância que a população permaneça em casa. Também foi tocado na coletiva o assunto do hospital de campanha que está sendo construído no estacionamento da UPA. Amarildo informa que o hospital já está com sua estrutura física pronta. Os respiradores ainda não foram recebidos, mas ele já será equipado com os leitos e ainda não foi contratado uma equipe de profissionais de saúde para o funcionamento do hospital. Contudo, até a próxima semana, o hospital já deve estar pronto e disponível para o funcionamento. O secretário finalizou a coletiva expressando sua preocupação com as cidades vizinhas. Alguns municípios, em desacordo com o decreto estadual, permitiram a abertura de seus comércios. Amarildo informa que entrou em contato com o superintendente estadual e pediu que fosse emitido um comunicado de alerta a esses municípios. Divinópolis é o polo de saúde dos 54 municípios, abrangendo todos eles. Caso haja um aumento exponencial dos números de casos de coronavírus nessas cidades, Divinópolis não será capaz de atender todos os pacientes e ficará sobrecarregada. Um abraço. Abertura